Olá, eu sou Eliane Ulloa, jornalista e empresária do ramo de comunicação. Eu tive agora, no mês de janeiro, uma experiência muito linda na leitura de Tarot com Tânia Pratshain. Então, foi um momento de autoconhecimento muito importante para mim, devido a esse momento de mudança, um novo ciclo de vida que eu estou iniciando. E Tânia fez uma leitura muito interessante, mostrando todo o seu conhecimento, todo o seu domínio, o Lico Tarot. E eu acho que isso foi muito importante para mim. E eu queria recomendar a vocês esse trabalho e agradecer muitíssimo a Tânia. Eu recomendo.